Gente, boa tarde, tudo bem? Saí pro almoço, passei aqui na casa do sotião, vou tomar um cafezinho Passei aqui pra ver eles E pensa gente, o tanto que tá chovendo, hoje eu fui debaixo de chuva Serviço Choveu muito, choveu das 6 às 10 horas E agora tá choviscando de novo Passei aqui um pouquinho, vim embora, almoçar Hum, tem leite Tomar um leitinho, né gente? Tá aqui Quentinho hein gente, ai tá bem quente, tá demais Hum, fez outro leitinho Hum, tá bom, bem quente Bem quente Vamos mostrar o sotião do 6 Sotião ó, passei aqui pra ver eles O sotião hoje tá de folga Choveu Hoje eu fui trabalhar É o que hoje? Então é coisa de preguiçosa, ele ainda falou, choveu Ué, choveu, não tem que trabalhar Foi um trabalho que é Deus, choveu Eu fui sacapela Se nem de Deus ajudar não, só você dá o dinheiro Só você me dá o dinheiro, eu vou lá e comprei não Os outros que eu fui lá e eu mesmo comprei Pra me dar o dinheiro, os outros que já estão mesmo Põe o dinheiro que a senhora for receber na mão do sotião Que não vai ser perdido É, não vai Né pai? Deixa ninguém pegar Foi eu Ai gente, ó Deixa ninguém pegar o dinheiro da pendurinha dela Só ele Na mão dele tá garantido Surpresa Só o leiteiro que pega É só o leiteiro Não pode ficar sem leite Que dia mesmo que ela vai lá pai? Pegar o dinheiro? Dia 3 Dia 3 Não, vai tá aqui de madrugada Não, vai vir cedo Ficar aqui esperando dar o horário Não, na 11 horas você tá em casa Ah, é mesmo Você tá na parte do banco Qual o banco? Eu acho que já vai ter a ver 5 quilos Pai, credo Você falou isso, paixão Você não falou não Eu? Uai mãe Tem que comemorar? Não, quem falou isso foi o Dimar Mãe, e o salarão? Já saiu? Falei, não Tem que esperar Não tinha falado E o salarão? É igual do professor Aí Ele falou, ó Que você ia aposentar Comprar uns 5 quilos de carne Pra nós comemorar É, o Dimar falou Falei, é tão fácil Isso, pai Eu vou rir Será que vai ter Algum Comendo 2 quilos, pai? Ah, não As abroba ali Dá mais de 2 quilos Eu nunca vi assar Eu queria ir assar a abóbora Nunca vi assar a abóbora, não Olha, mas se eu fiz o bolo da abroba Eu faço a abroba assada É a senhora que manda, né, pai? Você? Ele é que manda Ele é que manda Ele é que é o marido? 10 anos comprando os carros todos os dias 10 anos? Graças a Deus por isso Por que eu vou comprar carne Não compro carne? Também Ué Você não come Você não escondia Não tem torneio? Ué, tem, olha lá A frente tá cheia de carne Não tem Não adianta discutir Só tinha um aqui comando Ele não tá comandando nem ela Pode ficar tranquila É, claro que eu tô tranquila Tudo devem pra ninguém Gente, o treino tá feito Você recebeu os contornos de alabeta Nós de 8 mil Ué, como é que o fulano comprou? Tá bonzinho, olha? Olha, gente O que foi? O que foi? Tô te filmando Eu tô caçando um perdido, gente O que você tá caçando? Perdeu O carregador do celular O original Guarda que tá bom Mas tá bom isso mesmo O Gui tá tocando Eu acho que eu vou ver se eu vou lá No meio Hum? Eu vou ver se eu vou lá no meio Pra quê? Levar aqui o tapete Não dá Olha lá, não vai levar não? Mas eu... Vou na sacola? Mas não, mãe Eu vou deixar pra levar no sábado Olha, gente Aí você já leva o balde curado É que no sábado Eu já posso plantar, né? Hoje não dá tempo Você já leva ela no balde também Aí arrancar... Pra mais eu tirar aquela muda lá Eu vou ter que arrancar ela Hum... Do branquinho, né? É, eu vou ter que arrancar ela Pra tirar a muda dela Porque se eu for cortar Vai cortar a raiz É É o que a Lynn falou não Oi, gente Tudo bem com vocês? Sabe comigo que tá tudo bem Né? Tô aqui Passando roupa Quase terminou É? Está quente gente, hoje está quente. Está muito quente. Está muito quente. Está muito quente. Está muito quente. Está pior a culpa do passado. Está muito quente. 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 Oi gente, boa tarde. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha comigo, está tudo bem, graças a Deus. Estou meio rouca, gente, ó. Estou com a garganta inflamada de novo. Acho que estou querendo gripar. Estou meio rouca. E, pois é, gente, estou aqui no serviço, né? Já terminei meu serviço todo. E... Agora estou aqui, né? O meu patrão está dormindo, está descansando, né? Porque ele já é um senhorzinho. Ele está meio doente, então ele está descansando. A minha patroa foi lá na casa do filho dela, que estava meio doente. Tinha dado bem e ela foi lá ver. Então, eu estou aqui só vigiando, porque ele não pode levantar sozinho. Então, gente, quando eu termino meu serviço, sempre eu termino quatro horas, três e pouquinho. Estava passando roupa, ó. Terminei. Está tudo passadinho. E agora, para a tarde, é só fazer companhia para eles mesmos. Fica sentado no sofá. Se ele quiser levantar, eu tenho que ajudar e tudo. Mas é menos só para fazer companhia. Agora. Até sete horas. E ele está ali dormindo. Eu estou aqui vigiando ele. É isso aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.